Música Cheguei! Bom dia! Por que? Aumenta a trilha aí, Gabigol! Balanço geral! Oi, pessoal! Oi, Leste de Minas, Leste e Nordeste de Minas Gerais, Vale do Bucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Jequitionha. Olha a hora certa, 11h50, a hora do seu telejornal, líder de audiência na hora do almoço, o balanço geral, quinta-feira já está no ar, trazendo para você, se preparando para trazer até você os principais fatos que ocorreram aqui na nossa região. Muita informação, muito entretenimento para você, muita diversão, balanço geral está no ar, com todo o departamento de jornalismo da TV Leste já trabalhando, Dona Marcela Maria, o seu Arley e também os nossos produtores, o Márcio Soares, daqui a pouco está aí. Todo mundo em ativo, todo mundo ativo, todo mundo trabalhando para trazer para você os principais destaques da manhã desta quinta-feira e também vamos repercutir alguns fatos que aconteceram ontem, quarta-feira, na nossa região Leste e também na nossa região Nordeste. Agradeço desde já a sua audiência, começamos esse programa com as bênçãos do nosso Senhor Jesus. Agradeço aos meus companheiros de trabalho, aos meus colegas de trabalho que estão aí, David Stefano, Gustavo Paim, Léo Porto, Ramonzinho Mariana, Vitor Love, esposa da Dona Gleice, o Gabigol, Gabriel Gama, filho do seu Nilção com a Dona Amaurilha e também o Valber, Neri Albuquerque Jr., Camilo Oriol, Felipe Ribeiro, Abrãozinho, Abrãozinho Cordeiro, que está lá dentro preparando a edição para a gente. Obrigado pela sua audiência, tenham todos uma excelente tarde junto comigo. A partir de agora, vamos juntos até por volta de 15 para as duas. A nave Balanço Geral já está decolando hoje, quinta-feira, 17 de agosto de 2023. Essas são imagens ao vivo, são imagens ao vivo da nossa câmera posicionada aqui na sede da emissora no bairro Vila Rica. Mostrando o que, diretor? Vai chover, diretor? O senhor cravou aquele dia que ia chover em algum lugar desse planeta e choveu, choveu mesmo, hein? No bairro de Lourdes choveu antes de ontem, choveu ontem no finzinho da tarde aqui na região, foi até o início da noite, depois parou. Essas são imagens da região do bairro Vila Rica, aqui em Governador Valadares, pegando uma parte aí do Fraternidade, um pedacinho do São Cristóvão, lá no fundo, olha só, aqui a gente vê a Vila Olímpica, no Parque Olímpico, bem lá no fundo, nem na região do Castanheiras ali, onde começa a região do Penha também, acima do vídeo. Essas são imagens, belas imagens da câmera da TV Leste posicionada aqui no Pico da Abitura, no Pico da Abitura não, posicionada na sede da emissora, amiguinho, no bairro Vila Rica, aqui em Riba, aqui em Riba, na sede da emissora, no bairro Vila Rica, mostrando para você toda a região, uma parte da Vila Rica e de outros bairros aqui de Governador Valadares. Temperatura pode chegar hoje aos 32 graus, vai fazer um pouquinho de calor, ontem chegou aos 28 graus e hoje pode chegar aos 32 graus. Vai chover antes de anoitecer, Profeta DS? Profeta DS cravando aqui que vai chover antes de anoitecer. Anotem aí, segundo o Profeta David Stefano, diz ele que vai chover antes de anoitecer. Vamos ver, umidade relativa do ar varia entre 36% e 97%, 36% e 97%. Vem para mim? Balanço Geral já está no ar pela TV aberta, canal 3 e também pelo facebook.com.br tvleste. Eu sei que muita gente assiste o Balanço Geral, assiste a TV Leste por esse endereço eletrônico aí, facebook.com.br tvleste. Gente gente daqui de Governador Valadares, de outra cidade, de outro estado, de outro país, assistem o Balanço Geral e também aproveite, aproveite para pegar o seu celular, adicionar o WhatsApp da TV Leste 991, troca aí seu Vitor, 991 11 14 43, mande a sua mensagem, escreva de onde que você é, qual cidade você é, qual bairro você é, que eu vou ler aqui a sua mensagem e mandar um abraço carinhoso para você. Hoje tem muitos abraços, já recebi algumas mensagens aqui, vou mandar o abraço, vou pagar a dívida, vou mandar um abraço, tá bom? 991 11 14 43, o Balanço Geral já está no ar.